Oh meu amigo Flamingo Sua perna é a maior Quero ver igual Flamingo Fica numa perna só Pula numa perna só Oh-oh-oh-oh-oh Pula numa perna só Oh-oh-oh-oh Gira numa perna só Pula numa perna só Oh-oh-oh-oh-oh Gira numa perna só Oh-oh-oh-oh Ó meu amigo Flamengo Ele pede ficar dormindo Flamengo, Flamengo Ó meu amigo Flamengo Todo rosa é tão lindo Oh meu amigo Flamingo, vem em pé de gato lindo Oh meu amigo Flamingo, todo rosa é tão lindo Oh meu amigo Flamingo, sua perna é a maior Quero ver igual Flamingo ficar numa perna só Oh meu amigo Flamingo, sua perna é a maior Quero ver igual Flamingo ficar numa perna só Fica numa perna só Oh 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 Fica numa perna só Fica numa perna só